Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low I wanna stay inside, I could call my bed my home I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone I think that I'll be fine, but I do not really know It's too late for me, not too late for you To be great, you see, the pain's worth the truth I don't wanna be, just someone that's new I speak my mind Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta o seu Link da loja na descrição Fala aí galera, tudo certo? TJ na área E hoje galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, mano Comparando os carros do jogo com os carros da vida real Galera, é o seguinte, vocês gostaram muito, velho Eu fiquei até surpreendido, eu falei, caraca, velho Vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz desse tipo, beleza? E então eu quero, mano, que vocês gostem também desse Que esse daqui tá ultra mega power blaster top da galáxia, meu parceiro Tá aí os jogos 24 horas aqui, manda um salvinho, ó E aí galera? O canal dele vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, beleza? Vou colocar a primeira pessoa aqui pra vocês dar uma olhada, mano Os carros que o GTA, que a Rockstar, mano Tipo, se espelha, se inspira em fazer dos carros da vida real Esse aqui, mano, como vocês já conhecem muito É o Charger, beleza? É o dojão, mano Esse aqui, mano, ó Esse é o do jogo E esse daqui é o da vida real, beleza? Esse é o mod aqui que a gente colocou Da vida real, é igualzinho o da vida real, beleza? E esse aqui do lado é o Dux, beleza? No caso, o nome é Dux do jogo Então, tipo assim, a semelhança é muito grande Eles não colocam 100% igual porque eu acho que toma processo, né? Mas a semelhança é muito grande, olha só Na traseira aqui, dá um pouco de diferença um pouco na traseira Porém, a frente aqui, velho, olha esse aqui É impressionante, mano É impressionante esse aqui É muito parecido, beleza? E agora, sem contar esse aqui Olha esse aqui que é o Toyota Supra, beleza? Esse aqui é o Toyota Supra Olha isso aqui, mano Olha a semelhança dos dois carros O adesivo que eles colocaram aqui, ó Aqui é um capacete, beleza? Aqui é um capacete, tal Com adesivo rosa E aqui é um braço Não sei, uma mão Esse aqui é o da vida real, beleza? Do Velozes Furiosos E esse daqui é o do jogo E é o do jogo E esse aqui é o carro de 10 segundos O nome do carro do jogo O nome do adesivo dele É carro de 10 segundos Então, tipo assim Velho No filme, ele fala que isso aqui é um carro de 10 segundos Então, tipo assim É óbvio É óbvio É óbvio Ele deixa na cara Que tá sendo espelhado nos carros da vida real, beleza? Essa daqui também é uma coisa que Tipo, tá muito parecida Muito parecida A Lamborghini Huracan, beleza? Lamborghini Huracan É essa daqui, beleza? Ó, o símbolozinho da Lamborghini E esse aqui é o Tempesta É o Tempesta Que é o do jogo Eles são muito parecidos também E hoje, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai comparar a velocidade dos dois, beleza? Com o carro do jogo Que no caso que é o da Rockstar mesmo Do GTA Com os carros Que é da vida real O mod, beleza? Olha a traseira, mano Muito parecida Muito parecida, velho Quase igual Quase igual aqui, ó Olha esse aqui Se o farolzinho aqui fosse um pouquinho fininho Só um pouquinho mais fininho Ia ser igualzinho, mano Tá doido? Muito top Muito top, velho E a gente trouxe o primeiro vídeo Assim, se você não assistiu ainda Eu vou deixar Tipo Nas telas finais Quando chegar nas telas finais Vocês vão ver, beleza? E agora a gente vai fazer o teste desses aqui Ô, ô, ô Jogos Eu vou nos carros originais Você vai nos carros mod, beleza? GG Então demorou então Deixa eu colocar aqui Eu vou colocar uma arminha aqui Que aí eu jogo uma bomba Na hora que a bomba explodir A gente aposta corrida, beleza? Beleza E a gente vai no modification também Você não tá com nenhum power boost Nada não, né? Só confirmar Você vai no modification Coloca ADD ao upgrade Performance upgrade Que é tipo da Los Santos, beleza? Beleza Beleza Já tô pronto aqui Já tô pronto O carro já tá equipado Com as modificações da Los Santos Os dois estão com as modificações da Los Santos Vou tacar a bomba Beleza Sapequei Na hora que Eu não vou nem Aí, ó Na hora que explodir a gente vai Foi Saímos, saímos, saímos Boladão Doge Meu Deus do céu Gente Meu Deus Calma aí Calma aí Que o negócio tá Acelera até o fim Acelera até o fim Mano, não alcança, galera Não alcança Não alcança Tipo, o mod Deixa eu apertar um F2 Que senão eu ia parar lá embaixo O mod, mano O mod tá bem mais rápido Agora Você chega aqui assim, ó E Você vai voltar com esse daqui Ou eu volto com esse daí Beleza? Deixa eu ver aqui o Speed Aqui, ó Deixa eu colocar isso aqui Pra vocês olharem na tela O quilômetro por hora do carro Beleza? Entra ali agora Vocês vão ver o tanto Que esse carro aqui faz, mano Deixa eu colocar a bombinha aqui, ó Que a gente coloca a bombinha Pra poder contar Vou sapecar, mano 3, 2, 1 Foi, sapecou Deixa eu ver se ele vai Vai explodir Foi Bora Meu Deus do céu, mano Olha aqui Olha aqui, galera Olha a velocidade desse carro, mano O outro fica pra trás total, mano Fica pra trás total 150 aqui Tá chegando a 200 aqui, mano Ó, 200 agora Meu Deus do céu E se tiver mais pristo Ele vai, tá, mano 217, mais ou menos Ele pegou ali Os carros sumiram aqui Porque era do home Desgrama, hein Então agora a gente vai Spawnar, mano De novo os carros ali A gente vai testar O Supra, beleza? E depois a gente testa o Huracan Beleza? Beleza Tô entrando no Supra aqui Boladão Deixa eu colocar aqui A claridade aqui certinha Deixa eu colocar aqui Isso Beleza, mano Midday é vida Vamo lá Deixa o jogo clarão Tô aqui com o Supra, beleza? Tá turbinado O bicho tá bruto Entendeu? E ali é o mod Beleza? E aqui é o Como é que é o nome desse? É Jester? Acho que é Jester Beleza? E agora a gente vai fazer O teste dos dois Coloquem aqui embaixo, mano Eu quero saber antes de acontecer Qual que você acha que vai vencer? O Tempesta ou o Supra? Beleza? Vamo lá Vou sapecar aqui a bomba Sapequei, mano Tô acelerando até o talo Vamo lá Foi Vambora O meu aqui chegou a 175 175 Vamos ver agora quanto que o Supra faz Beleza? Porque 175 aqui é uma velocidade boa, viu? É uma velocidade ultra mega power blaster, mano Mas Chegou a 175 no final Pois é Vamo ver aqui agora, mano Vamo ver aqui agora Deixa eu... Eita Toda hora eu passo, mano Eu vou passar o negócio Eu passo do negocinho, velho Mas beleza Aqui a gente consegue Vai Vou sapecar Sapequei a bomba Acelerando até o talo E... Fui Partiu feroz Ó o turbão também Nossa Vaza Ele vaza na frente Que não quer nem saber, mano Aí, ó É, turma Pega não Pega não Aí, ó 208 215, mano Pegou 215 É muita velocidade, mano É muita velocidade, ó Suprão bolado aqui, ó Até fazer um drift com o Supra aqui, ó Suprão bolado aqui Do Veloz Furioso, mano Mod inspirado lá mesmo Perfeito E agora ali tá o Jesse, né Vamos dar uma rézinha aqui Vou deixar ele guardadinho aqui Porque você já sabe, né, mano Já fez o teste Já fez o teste também do Charger ali Boladão, mano Conhecido como Máquina Mortífera Mas o Máquina Mortífera é o 1970 E esse aqui é o 1969, beleza? Agora vamos de Huracan Bom, estamos aqui agora de Lamborghini, beleza? Vamo ver aqui, mano Eu vou nas modificações Vou colocar as modificações do jogo mesmo Que é da Los Santos, beleza? Coloca aí também os jogos E partiu Eu tô aqui com o Tempesta boladão E você com a Huracan Lamborghini Huracan Vamo fazer o teste aqui Vamo ver qual que vence Qual que chega lá mais rápido Vamo lá aí Vou tacar a bomba 3, 2, 1 E taquei Vamo ver Na hora que ela explodir Explodiu Explodiu Partiu, feroz Meu Deus do céu De arrancada é melhor De arrancada o Tempesta é melhor Mas olha o Lamborghini vindo aí Olha o Lamborghini vindo aí Nossa Senhora Passou voado, mano Passou voado a Lamborghini, velho Passou voado, parceiro Passou voado Não teve nem pra onde Tipo, de largada, mano O Tempesta aqui saiu voado na frente, mano Saiu voado Agora, de velocidade final A Lamborghini ali, meu parceiro Não teve pra ninguém Acho que desse teste aqui Acho que ela foi a mais rápida até agora, mano Deixa eu fazer aqui, ó Vou tacar a bomba Beleza 3, 2, 1 Taquei Vamo lá Acelerando, acelerando, acelerando Foi Olha lá, ó Sai na frente, sai na frente Mas tá cantando pneu aqui ainda, ó Olha isso aí Olha isso Passa voado Olha isso aí Olha a velocidade, velho 250, 260, 270 Meu Deus do céu, mano 270 Essa Lamborghini pegou, mano Na aceleração mesmo Na brutalidade mesmo Então, galera Tipo assim Todos os mods aqui Todos os mods Eu não sei se é na hora de criar o mod Eu não sei o que que eles fazem Mas Todos os mods Foram mais rápido que os veículos do jogo Beleza? E eles estão com as mesmas modificações Modificações do Do Da Los Santos Customs Beleza? Então tá aí, mano Se você acha que eles se parecem, mano Se você acha que eles se parecem Se você acha que não tem nada a ver Comentem aqui embaixo Porque, na minha opinião Eles se parecem Muito Beleza? E tem muito mais carros do jogo Muito mesmo Tô falando de Eu só trouxe seis opções pra vocês Tem muito carro do jogo Que é inspirado na vida real Se vocês querem que eu traga Uma outra parte Deixa aquele like Clique no joinha mesmo Explode o joinha aí pra fortalecer Beleza? E compartilhe com algum amigo, mano Com algum amigo Que fala Porque é um vídeo interessante, entendeu? Comparando o carro, mano Da vida real Com o carro do jogo Tá ligado? Olha aqui, ó Esses dois carros aqui, ó Eles são muito parecidos, velho Muito parecidos mesmo Tá ligado? Esse aqui Também o outro já sumiu Porque é spawnado pelo home lá Já sumiu Mas é muito parecido A Huracan Que nem se fale, mano Eles mudam Tipo detalhezinhos mínimos Eles mudam Mas são muito parecidos, velho Muito mesmo E eu gostei muito De trazer esse tipo de vídeo Porque o primeiro foi muito bom Então não vamos deixar esse aqui cair Beleza? Não vamos deixar cair Vamos deixar o likezão E vamos compartilhar Beleza? Que isso ajuda demais o canal Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E até a próxima